Chegou a hora da sua participação aqui no SP Record, é o quadro Você no SP. A gente volta a falar ao vivo com o Gustavo Batista, que separou alguns destaques pra gente aí, né Gustavo? É isso mesmo, Chico. Vamos lá, olha só. A primeira imagem de hoje é de uma cachorrinha que manda bem no futebol. Essa aí é a Chiara defendendo um pênalti. A craque Chiara é de Bonfim Paulista. O Gabriel, que mora no bairro do Ribeirão Verde, em Ribeirão Preto, flagrou o sagui-tiquinho na hora do lanche. A banana é uma das frutas preferidas do bichinho, olha só. Agora tem um vídeo enviado pela Marileide Franca. O tempo está tão seco que até o passarinho aproveitou a chuva rápida que caiu na cidade pra se refrescar. Estamos na época de pês amarelos, né? E esse aí, todo florido, estava numa fazenda em Mococa e chamou a atenção do João Batista Ramos. Uma curiosidade é que as flores duram cerca de quatro dias na árvore. E olha só o charme da cachorrinha Maia tomando água gelada na xícara personalizada. Quem mandou pra gente foi a dona da Maia, a Glaucia, que é de Mococa. E a última participação de hoje veio de São Joaquim da Barra. A Marilei mandou essa foto do neto dela, o Pedro, feliz da vida durante uma pescaria. Publique seu vídeo nas redes sociais em modo público e marque a nossa hashtag você no SP. Se você não tem rede social, olha só, mande seu vídeo para o WhatsApp da Record TV. Anote o número 1699305 4405. Chico, Flávia? Obrigado, Gustavo. Até amanhã.